Música Like, perception é este novo flow Tem mistura de style lembra do reggaeton Sou minha cama com um novo som Varas damas que conhecem que fazem show Sou bogo la, baby dance não para Mostro som bogo la, mas não suegar So me a come with more fire, me come with more flavor Me come for the ladies in the house So mach das a mach hardcore style Mach frega mach time para disfrutar I said mach das a mach hardcore style Mach caga mach super style You know what? Yeah Me got the flavor, me got the right beat Me got the right banana, me got a good deal Me got this thing that I call to clean Negócio de familia, baby Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up Bugle up, man Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up Bugle up, man Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up Bugle up, man Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up E a saga continuando este vibe on DJ põe o son que deixou people todo on Mi anachur, but I look good Mi anachur, that I'm high, that I'm good, got to move on So Bobby Love, mach o cop girl Bobby Love, go twister on that dance floor Faz o passo que deixou o movimento on Divaca para no perder o teu swagan So me a cam, goste de reggaeton Ima tell you mo' style, mo' flavor on For me a cam, goste de novo song Más carga, más cash, más superstar Baby, me got the flavor Me got the right beat Me got the right manager Me got a good deal Me got this thing that I call to clean Negócio de familia, baby Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up Bugle up, man Just dance, baby, move your body Just dance, baby, bugle up Bugle up, man Just dance, baby, move your body Justice, baby, bugle up Just dance, baby, bugle up Bugle up Bugle up, man Bugle up, man Just bugle up, bugle up Tchau. 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 O game ta controlado. Yeah. Calmiro, what up? Link. Controlo mais. Quem sabe não para, faz bem. Pra manter o seu espaço no game, quem sabe não para, faz bem. Pra manter o seu espaço no game, quem sabe não. Não para, baby, não para. Quem sabe não. Não para, baby, não para.